Música Combate, cringe e a morte de Yamamoto Um ser em tentouro está no completo caos Mais um ataque e todo mundo estará morto A decisão está na mão do novo capitão geral Com primeira ordem É que Zaraque aprenda a Zengyu2 É minha decisão E pra que isso aconteça Onohana A primeira que empate Eu deixo em suas mãos Onohana Que bom encontrar você Onohana Mas o que fazemos aqui? Zaraque esse é um bom lugar pra testar seu poder Você pode usá-lo e nebremente em mim É um lugar pra sentir grandioso Até parar alguém igual você Tô animado e você já tava aqui Se importa de eu lutar com todo o poder Eu vou lutar de pucra A alegria tô nesse estado Você tá falando demais Prefiro quando você tá calado Toda vez que você fala A cicatriz no meu peito arre É só isso Eu vou morrer se eu for morrer sem nunca ter te derrotado Tô tão feliz por poder lutar livremente Tá vendo? Não preciso segurar contra meu avanete Nada imaginava que usaria algo assim Algo tão baixo apenas pra me ferir O combate até a morte Será decidido hoje o final da geração Dois tempos presentes Pois ao final não vai viver Crianças sanitárias Oh, quem pode te rirá vencer? Será que falta horrorana? O passado, o ponto e o futuro Em sangue derrama Roupas na arona Tudo em seu poder Esse combate fará Todos serem gays e merda Me lembro da primeira vez que eu senti medo Não importava se era animal ou humano Se era inceto ou eu matava Vou encontrar você A alegria que eu esperava Te admirava Não ouça a ti Mirar o inimigo em batalha Será que eu não irei te matar? Eu só vou te deixar perto da morte E ao mesmo tempo te curar Porque é assim que você fica mais forte E que demora milhares de vezes Vou te matar, te curar, só pra sair O que foi Zaraki? Por que você não me acompanha? Já se perguntou por que você nem tá perto de ganhar Por que perdeu pro Edgou? Por que mal ganhou do Neidra? É por que você se suprime então Quebra a corrente agora Isso tá ficando legal, que alegria Eu quero mais Ganha da dor do meu corpo Eu quero ver do que é campanha Eu entendi Você entendeu? Eu entendi esse combate Isso é luta sério porque isso é Uma luta de verdade Não, não, levante agora Eu quero lutar mas ainda não chegou a sua hora Adeus Zaraki Kempachi Por esse dia Você foi o único homem do mundo Que me trouxe alegria Tô implorando Por favor não morra Você é como uma criança Se alegra a porra Finalmente esse título saiu das minhas mãos E eu entrego a você Eu não posso acreditar Zaraki Kempachi é um prazer te conhecer Quem é você? Onde você tá? Então finalmente você consegue me ver Eu sempre estive com você Mas você me afastava em cada combate Mas agora eu consigo te dizer Qual é seu nome? Eu me chamo Eu vou lá Até a morte Será ter sentido hoje o final da geração Dois que passam presentes Pois ao final não vai viver Cria e das sanidade Oh 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 Og Kempachi é uma vencer Zaraki Kempachi é uma horonara Um passado contra o futuro Em sangue derrama Algo os naromas Tudo reenceu o poder Que se combate barato, sei quem tem meu